Vamos conversar com o Thiago Amazones. O Thiago está no início do projeto de São Ramon de voltar para a primeira divisão. Fala como é que está a estreia domingo diante do CDC Maniporé. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. A gente vem treinando forte, né? A gente tem um elenco curto, mas a gente sabe que todos os jogadores com a idade, um 17 ao todo, um trabalho excelente do professor. A gente vem condicionando também com o preparador físico e a gente já está apto para a estreia. Fala um pouquinho do teu futuro, rapaz. 2018. Tem a história do passarinho. Eu não vou falar passarinho, não. Mas tu é um jogador de nível. Eu lembro quando tu começasse ali pelo Nacional, passasse pelo Nacional de divisão de base. Estados Unidos é teu destino a partir de janeiro de 2018? A gente está estudando a proposta e a gente não vai falar sobre isso, né? Mas a gente espera que a gente está focado mesmo no São Ramon, que é o campeonato que a gente está disputando esse ano. O outro ano a gente deixa na mão de Deus. O que vai acontecer? Tá legal. Deixa eu agradecer a atenção do Thiago, que ele vai agora para o jogo treino, esse jogo teste aqui nesse campo. Preparação visando o jogo de domingo, 18 horas, contra o CDC Manicoré, na Colina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.